Como que eu consigo meditar com você me dando beijo? É quase impossível. Você pode, por favor, dar o espaço para a gente aprender sobre colocase hoje? Que tal? Agora vai lá. Vai lá, bonitona. Seja muito bem-vindo, querido plantudo, a mais um vídeo. Se você não se recorda o que aconteceu, se você não acompanha o nosso trabalho, é um ótimo dia para você começar a acompanhar. Voltando o vídeo atrás, você vai entender o motivo pelo qual todas as folhas estão furadas e por que nosso jardim está parecendo uma zona de guerra. Realmente teve guerra aqui. Caiu gelo do céu. Mas vejam lá no episódio anterior. Fechou? Hoje você está aqui para aprender dicas avançadas sobre propagação, beleza? Então já pega o seu caderninho, pega o seu óculos escuro e já entra no clima aí e vem com a gente aqui. Hoje você vai aprender como propagar colocase a Pharaon Mask. Mas Iri, eu nem tenho uma Pharaon Mask. Não tem problema. Nós estamos aqui para te auxiliar com tudo isso. Chama a gente lá no Instagram que você vai estar podendo adquirir uma colocase a Pharaon Mask. Fechou? Então vem cá que hoje a gente vai te mostrar. Vamos começar pelo pior, tá? Você precisa entender de cara. Se você não souber o que você está fazendo, o resultado pode ser muito desastroso. E a prova disso é isso daqui, que nós danificamos, beleza? O que é isso aí, Iri? Uma cobra? Não. Isso daqui é o chicote. Nós nomeamos de chicote. É por onde algumas colocásias se propagam, tá? A gente chama de colocásia alastrante, que são as colocásias, que ela cria uma espécie de chicote. Ela sai de dentro do vaso e vai procurar uma forma de se propagar fora, entendeu? Então isso daqui é um chicote. Iri, fala mais sobre esse chicote aí. Fechou, querido plantudo. Como vocês podem ver, temos aqui a nossa matriz de colocásia Pharaon Mask, correto? E temos aqui alguns chicotes que estão soltando, saindo daqui da planta principal e estão... Se alastrando. Se alastrando, isso. Estão se alastrando. Essa daqui é a nossa matriz, é por onde todos os chicotes mandam nutrientes e energia para as plantas secundárias, para as mudas. Então como vocês podem ver, a gente fez o plantio sem fazer a remoção do chicote. Isso que é uma dica avançada, tá? Porém, é importante você saber que esse material aqui, o chicote, ele é muito sensível. Então a chance de você fazer algo errado, ela é real, tá? Como vocês podem ver, a gente danificou mais de um aqui, ó. Esse daqui foi a chuva que acabou danificando. Mas dá para você utilizar ainda esse daqui, tá? Ainda tem material genético suficiente para a sua planta virar outra planta. Querido plantudo, voltando aqui, estávamos falando sobre a necessidade dos chicotes passarem nutrientes e energia para as plantas secundárias, que são as nenenzinhas aqui, as mudas que a gente quer tirar. Pessoal, por que a gente fala que é avançado? Você precisa fazer o plantio desses chicotes sem fazer a remoção da muda da planta mãe, como você pode ver nesse exemplo aqui. Porém, você precisa fazer isso de uma forma muito delicada, porque a chance de dar errado, ela é muito alta, porque o chicote, ele é muito sensível, ele é muito quebradiço, vamos falar assim. Qualquer movimento errado que você fizer, pode acontecer isso. Se acontecer isso, deu errado, mas não também. Por que? A gente mexendo aqui, temos outra matriz aqui, olha que beleza. Nessa matriz aqui, a gente já tinha feito alguns testes antes de estar fazendo o vídeo para você, tá? Para a gente ter conteúdo, entender do que a gente está falando. Essa daqui, não foi removido o chicote. Dá para ver aqui na lateral, que o chicote se mantém aqui, conectado à planta mãe. Então, ela está aqui se desenvolvendo. Se desenvolvendo, pegando toda a energia e todos os nutrientes da planta mãe. Então, se eu remover essa planta agora, ela vai se desenvolver naturalmente mais devagar. Aqui a gente tem um exemplo de um chicote que a gente havia quebrado. Mexendo aqui no vaso, eu achei. Como vocês podem ver, isso daqui é uma faraó mask. Claramente é uma faraó, você já consegue identificar aqui. E esse chicote, ele está bem pequeno, porém o sistema radicular dele já está em desenvolvimento. E a planta também. Como você pode ver, esse aqui foi um chicote, que está mais fino e menor. E a planta se desenvolveu. Por que, Iri? Porque o chicote, pessoal, ele tem o material genético da planta, entendeu? Então, a partir desse material genético que tem aqui, essa planta, ela consegue se desenvolver e virar outra planta. É dessa forma com todas as plantas alastrantes. Não é uma exceção a faraó, beleza? Então, qual a diferença prática entre eu remover e não remover? Simples. Essa planta aqui, ela vai se desenvolver muito mais rápido do que essa planta aqui. Entendeu? Por que? Porque o nutriente está fazendo todo esse caminho, passando pela matriz e sendo distribuído por todos os chicotes. Entendeu? Então, por isso que você precisa remover na hora certa. Entendeu? Então, hoje a gente vai fazer alguns experimentos aí, tá? Nós vamos plantar essa bebezona aqui. Já temos o nosso vazinho. Vamos colocar ela aqui. Feito isso, nossa faraó, que a gente removeu antes da hora por engano, já está plantada. Iri, o que você vai fazer com aquele chicote? Eu vou fazer a mesma coisa. A gente vai replantar esse chicote aqui, beleza? Dentro de um vaso aqui, ó. Em breve, este nenenzão aqui, que veio diretamente de um chicote, vai estar igual esse, que vai estar igual esse. O que vai mudar, de fato, é a velocidade que ela vai se reproduzir, beleza? Temos outro exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. O outro exemplo está aqui, ó. Na outra matriz que a gente tem. Aqui, como vocês podem ver, já começou a sair folha. O sistema radicular já começou a se desenvolver, certo? A gente vai fazer o quê? Pegar um vaso, um pote ou qualquer recipiente que você tiver, fazer um quadrado para você conseguir colocar terra sem remover a planta da matriz. Sacou a ideia, pessoal? Então vamos lá, vamos colocar um pouco de terra aqui. Não precisa amassar a sua terra, tá? Pode deixar ela soltinha. Iri, você não vai pôr perlita, um monte de coisa? Não, pessoal. Lembrando que as colocásias não são exigentes com o substrato. O que elas são exigentes são com a iluminação e com a rega, beleza? Vou pedir para a minha câmera chegar mais próximo aqui para você entender de fato o que está acontecendo. Ó, encaixamos aqui essa neném dentro aqui do buraco, né? E vamos colocar mais terra. Fechou? E pode estar com a terra aí, sem dó. Terra e água. Lembrando, manipula com muito cuidado o chicote, porque ele é sensível, beleza? Feito isso, vai ser sucesso. Não tem como dar errado se você estiver anotando tudo isso daí e manipular com todo cuidado, amor e carinho, beleza? Temos uma minhoca aqui, ó. Ela é legal para a terra, tá? Não tenha medo de minhoca, como a minha esposa, que ela morre de medo. Ela morre de medo de minhoca, tá? Mentira, não tenho medo de minhoca. Tá vendo? A câmera deu as caras aí, ó, pessoal. Certo, voltando aqui. Feito isso, é sucesso, tá, pessoal? A gente vai umedecer. Feito isso, é sucesso, tá, pessoal? A gente vai umedecer aqui a nossa terra. E já era. Essa planta aqui, ela já está pronta para seguir a jornada dela, virando uma nova muda. Você só vai ter que esperar ela se desenvolver, chegar a uns 25 centímetros. 25, 30 centímetros antes de você fazer o corte. É tempo suficiente para a sua planta se desenvolver por conta própria, entendeu? Aí ela vai ser uma planta independente. Fechou? Aqui temos outro exemplo, ó, que a gente vai fazer depois o replantio. O critério vai ser o mesmo. Feito isso, é sucesso, galera. Se ficou alguma dúvida, você pode estar chamando a gente aí, ou no Instagram, ou você pode estar deixando um comentário que a gente responde todos, tá? A gente pode demorar um pouco, mas pode ficar tranquilo que a gente responde todos. Feito isso, querido plantudo, sua planta está preparada para uma jornada de vida. Um dia ela vai ser uma planta grande, maravilhosa, exuberante como esta aqui. Fechou? Não tem erro, tá? Se ficar dúvidas, deixe o seu comentário. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilha com o seu amigo, deixe o seu joinha. Não esqueça de ativar as notificações. E pessoal, tamo junto, querido plantudo. Eu vejo você no próximo episódio, nesse mesmo canal, com mais um vídeo. É nóis e falou!